Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar na minha mala maternidade. Eu estou de 38 semanas e já tá tudo pronto. Sim gente, eu estou com a mesma roupa do vídeo da mala maternidade do bebê porque eu estou gravando tudo no mesmo dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não se esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Me seguir lá no Instagram, gente, que eu amo interagir com vocês por lá. E vamos lá que eu vou mostrar tudo que eu estou levando. A mala que eu estou levando, gente, é essa daqui, ó. Tá bem chata. Sim gente, eu vou ter o bebê pelo SUS, então eu estou levando o básico do básico mesmo. Sim, se eu esquecer de levar, se eu estiver esquecendo de levar alguma coisa, se vocês tiverem alguma diquinha pra me dar, já deixa aqui nos comentários, tá bom gente? Gente, que eu sempre leio os comentários de vocês e sempre pego as dicas de vocês. Aqui, ó. Ela tá assim, gente, eu organizei assim. Eu vou tirar tudinho pra mostrar pra vocês. Logo aqui em cima, gente, tem o álcool gel que eu estou levando pra maternidade, que eu acho super necessário, ainda mais agora, né, com esse surto desse coronavírus. Então, eu vou levar esse daqui. Aqui nesse saquinho, gente, eu coloquei absorvente pra seios, que foi esse aqui que eu comprei, ó. Aí eu coloquei 12 aqui, tô levando 12. Aqui tem absorvente pós-parto, tem 10 aqui, gente, ó. Coloquei tudo nesse saquinho, que é melhor pra organizar na bolsa, né, pra não ficar tudo solto. Que é esse aqui que eu comprei, gente, ó. Porque dizem que no pós-parto é bom, tem um fluxo sanguíneo, é bom você colocar alguma coisa, né? Aqui tem duas calcinhas e dois sutiãs de amamentação, eu vou tirar... São dois iguais, então eu vou mostrar um de cada pra vocês. Aqui, ó. Eu só tenho dois, gente, por isso que eu só vou levar dois mesmo. É daqueles que abrem aqui em cima, ó. Tá vendo? E duas calcinhas. Assim, ó. Aqui é a minha necessaire de higiene, gente. Aí eu tô levando um pente, um hidratante de corpo, um rímel, um pó. Rekson, né, gente? Um sabonete líquido, que eu acho mais higiênico, né, gente, pra levar, do que o sabonete em barra normal. E é isso. Aqui tem um negócio de... Uma caneta de sobrancelha, que eu tô levando o básico da maquiagem, gente. Pra, se eu quiser me maquiar lá, usar. Mas eu acho que eu nem vou precisar. Mas se eu quiser usar, que eu quero tirar uma fotinha com o Davi, né, quando eu sair da maternidade. Aí já tem o básico ali. Sim, gente. Naquela necessaire de higiene, também tá faltando escova e pasta de dentro, que eu vou colocar depois. Aí tem esse saquinho aqui, que tem duas camisolas. E a roupa que eu vou sair. Eu vou mostrar uma camisola pra vocês. Que é de amamentação. Que é assim, ó. Aí aqui tem um botãozinho. Ai, Deus. Que abre assim. E o vestido que eu vou sair da maternidade. Que é esse, ó. Que eu escolhi. Chinelo, gente. Eu vou usar, eu vou levar o meu mesmo, que eu uso no dia a dia. Por isso que ele não tá aqui. E uma toalha. De banho normal. Toalha. Só tô levando uma mesmo. Aí, gente. Aqui, ó. Olha aí. Acabou. Aí aqui no bolso da frente, eu vou colocar os documentos. Que é o que falta pra colocar na mala, né. Que é os documentos. Todos os meus documentos. Minha carteira de gestante. E essas coisas. E foi isso, gente. Bom, gente. Esse foi o vídeo. E isso é o que eu tô levando na minha mala maternidade. O básico do básico mesmo. Sim, o lençol, gente. Eu tô vendo se eu vou levar ou não o lençol. Tô em dúvida ainda. O que vocês acham? Comenta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, gente. Não se esquece de deixar o like. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Comente o que você achou dos vídeos. Sugestões e dicas que eu tô sempre lendo. E respondendo vocês lá nos comentários. Tá bom, gente? Me sigam também lá no Instagram. Pra gente conversar por lá. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.